Olá pessoal, cá estamos nós com mais uma dica do nosso canal, Inglês na Ponta da Língua. Desta vez, vou ensinar a você algumas maneiras diferentes de se dizer parabéns em inglês. Mas, antes, vamos entender uma coisa. Nós temos uma expressão que é usada quando a pessoa faz o seu aniversário, a sua data de nascimento, e há outras maneiras para outras ocasiões. Para ficar bem simples, vamos a cada uma dessas expressões. A primeira, claro, é o happy birthday. Happy birthday. Se eu quero dizer a alguém parabéns no dia do aniversário dela, eu digo happy birthday. Tem até a música, né? Happy birthday to you, parabéns pra você. Enfim, não tem muito segredo, é só usar isso aí. Uma dica extra pra você aqui. Se você quiser dar os parabéns atrasado a alguém, tipo, passou a data, você esqueceu, você quer dizer assim, parabéns atrasado, em inglês, diga happy belated birthday. Happy belated birthday. Happy belated birthday. Ok? Essas maneiras, essas maneiras aqui, são apenas pra falar no aniversário da pessoa. Ok? As outras maneiras que eu vou falar agora são pra ocasiões gerais, que não seja o aniversário. Certo? Vamos lá. Uma palavrinha muito comum que você tem que ter na ponta da língua é congratulations. Congratulations. Congratulations, que é abreviada para congrats, congrats, congrats. Ok? Simples, né? E aí eu posso usar essa expressão da seguinte maneira. Congratulations, you have a healthy baby boy. Parabéns, você tem um menino super saudável. A gente ainda pode dizer congratulations, you did a great job. Parabéns, você fez um excelente trabalho. Após a palavra congratulations, se a gente quiser dizer parabéns por tal coisa, em inglês devemos usar a preposição on. Por exemplo, congratulations on your wedding, parabéns pelo seu casamento. Congratulations on your promotion, parabéns por sua promoção. Congratulations on your new job, parabéns por seu novo emprego. Certo? Então, a gente usa a palavra congratulations ou congrats, beleza? O que mais nós temos aqui? Temos ainda a expressão way to go. Way to go. Way to go. Que também serve como um parabéns. Eu posso dizer, por exemplo, way to go, Mike, you did a great job. Parabéns, Mike, você fez um trabalho incrível. Nós temos ainda o well done, que serve para dizer aquele bem feito, tipo, parabéns, você fez um trabalho bacana. Mesma coisa, well done, parabéns. E sempre há trabalho que alguém fez, tá, gente? Não é aquele bem feito de ir, bem feito, quebrou a cara. Isso aí a gente fala numa outra dica, numa outra, um outro vídeo. E para encerrar, tem também uma gíriazinha que ganhou aí a boca de todo mundo, praticamente, que é kudos. 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 Isso significa parabéns. Tem outros significados para essa palavrinha, mas a gente pode usá-la no sentido de parabéns, por exemplo. Kudos to everyone who put the event together. Parabéns a todos que organizaram o evento. Ou ainda, kudos to everyone who helped. Parabéns a todos que ajudaram. Pode também ser interpretado como obrigado, obrigado a todos que ajudaram. Enfim, tem algumas diferenças aí, mas pode ser usado também como parabéns, ok? Bom, lembre-se bem disso. Nós temos todas essas expressões para outras ocasiões. Congratulations, congrats, way to go, kudos, well done. E temos a outra, que é apenas para o aniversário da pessoa, nascimento dela, ela está celebrando mais um ano de vida, que é happy birthday. E se for o parabéns atrasado, happy belated birthday, ok? E aí, será que dá para ficar com tudo isso na ponta da língua? Eu espero que sim. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se para ficar cada vez mais com o seu inglês na ponta da língua. E, claro, se tiver alguma dúvida, pergunta, sugestão, crítica, use a área de comentários aqui abaixo, por favor. Será um prazer continuar conversando com vocês, ok? Well, guys, thanks a lot for watching. Bye, bye. Take care and keep learning. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto